Olá a todos, é um prazer muito grande poder falar mais uma vez com vocês acerca de calagem e engessagem para soja, milho e trigo. Estamos aqui hoje na UDT de Floresta, da Cocamar, para discutir sobre esses assuntos. Mas por que estudar calcário e gesso? Porque a gente insiste nessa tecla. Bom, de forma geral, os solos tropicais são solos ácidos. O que isso quer dizer solos ácidos? São solos que tem pH baixo. Esse pH baixo tem uma série de problemas que ele pode causar, dentre eles, alumínio no solo. Esse alumínio no solo pode causar toxidez à planta. Então, esse é um primeiro problema. Segundo, esse baixo pH do solo diminui a disponibilidade natural de elementos no solo. Por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, etc. Outro fator importante associado a isso é que a eficiência da adubação é menor em solos mais ácidos. E um fator importantíssimo associado principalmente à produção de soja, milho e trigo é a questão de um ambiente hostil, um ambiente não muito bom, para o desenvolvimento de bactérias do tipo bradyrisóbium, por exemplo, e do tipo azospirilum. Ou seja, é um ambiente que não é propício, um ambiente que vai proporcionar ao produtor baixas produtividades. E não é isso que nós queremos. Quando a gente fala de pH baixo, a primeira coisa que nós temos que pensar é nessa alteração da disponibilidade dos nutrientes. Então, como vocês podem ver aqui no gráfico ao lado, nós podemos observar claramente que há uma diminuição, com a diminuição do pH, há uma diminuição na disponibilidade de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, molibdeno e cloro. Então, ou seja, há uma diminuição drástica da disponibilidade de vários nutrientes essenciais. Por outro lado, como nós podemos ainda observar no gráfico aqui, há um aumento muito grande no teor de alumínio, lembrando, o alumínio é tóxico às plantas. E também há um aumento de ferro, cobre, zinco e manganês. Cobre, ferro e zinco e manganês também são elementos essenciais à planta, mas quando presente em alta quantidade, podem trazer também efeito tóxico. Isso é marcante, principalmente em relação ao manganês. Quando a gente fala de alumínio tóxico, o principal problema que nós temos é o crescimento de raízes. Então, a presença do alumínio no sistema, no solo, diminui o crescimento de raízes. Isso é problema? Claro que é problema, porque as raízes das plantas são responsáveis por absorver água e nutrientes. Então, se há alumínio tóxico no solo, as raízes vão crescer menos, elas vão absorver menos água e absorver menos nutrientes. Um dos elementos que mais sofre com essa falta de raiz, ou dificulta essa absorção desse nutriente, é o fósforo. Por características associadas ao fósforo, o principal dela seria essa movimentação por difusão. Como nós podemos observar na figura aqui ao lado, vocês vão perceber claramente que nós temos duas plantas de milho. Uma planta de milho que tem a raiz bem desenvolvida. Você está vendo lá claramente, sem alumínio. Uma planta de milho que cresceu bem e que tem uma raiz bem desenvolvida, com vários pelos radiculares. Ou seja, ela consegue absorver bastante água, consegue absorver bastante nutriente no solo. Logo ao lado, nós temos uma outra planta de milho, com uma raiz pequena, com um porte pequeno. Elas foram semeadas no mesmo dia. A única diferença entre uma e outra é que uma estava na presença de alumínio e outra não estava. Então, a que está na presença de alumínio tem uma raiz muito mais curta, mais grossa e com poucos pelos radiculares. E isso influencia fortemente na absorção de nutrientes. Então, nós temos que evitar ao máximo a presença de alumínio no sistema. Como fazer isso? Para fazer esse tipo de atividade no solo, de forma geral, para corrigir esse problema de pH no solo e diminuir essa toxidez de alumínio, o que nós podemos usar é o calcário. Então, pensando na camada superficial, que é aquela camada de 0 a 20 cm, nós temos que pensar no calcário. Pensando numa camada subsuperficial, ou seja, mais profunda do que 20 cm, nós temos que usar gesso. Então, nós temos duas ferramentas para resolver esse problema. Ou seja, proporcionar um melhor crescimento de raízes, uma melhor absorção de nutrientes e de água. Bom, mas o que o calcário faz? O calcário é uma rocha sedimentar ou uma rocha metamórfica que está na natureza. E nós vamos lá, coletamos essas rochas, moemos e aplicamos sobre o solo. Existem uma série de características químicas e físicas desse material que vão influenciar na reação desse produto no solo. O que ele faz? Bom, ele vai elevar o pH do solo, ou seja, naturalmente diminui os teores de alumínio no solo e aumenta a disponibilidade dos nutrientes. E somado a isso, ele vai fornecer cálcio e ou magnésio ao sistema. Existem variações quanto ao tipo de calcário. O calcário calcítico, o calcário dolomítico. A diferença entre os dois é que no calcário calcítico tem pouco magnésio. E no calcário dolomítico tem bastante magnésio. Isso vai determinar, nós vamos discutir mais à frente qual tipo de calcário escolher. Mas a função principal do calcário é atuar na camada de 20 centímetros. Essa é a principal função dele. Então, para ilustrar para vocês esse efeito da acidez do solo, ou seja, desse efeito do alumínio na planta causando toxidez, nós montamos dois vasos. Um vaso mais à esquerda, sem correção, onde não foi aplicado o calcário, onde o pH é baixo, onde a saturação por bases é baixa e onde a presença de alumínio ou a concentração de alumínio é alta, ou seja, tóxica. E um vaso mais à direita, onde nós fizemos uma correção simulando uma saturação por bases de 60%, onde não há toxidez de alumínio, o pH do solo está mais elevado, ou seja, nós temos uma condição mais adequada para o desenvolvimento das plantas. Olhando a parte aérea, nós podemos observar claramente que a planta que cresceu no vaso sem correção, onde há o alumínio tóxico, nós percebemos um menor porte dessa planta. Isso é reflexo dessa disponibilidade excessiva de alumínio, que vai levar a algumas alterações no sistema radicular. Já no vaso da direita, nós conseguimos observar claramente essa maior parte aérea, uma parte aérea de maior estatura, melhor desenvolvida, porque ela cresceu em um ambiente mais propício e isso se deve a algumas alterações que ocorreram lá no sistema radicular. Então, focando no sistema radicular das plantas, nós conseguimos observar claramente no detalhe que o vaso da esquerda, o vaso onde há alumínio tóxico, nós temos uma quantidade de raízes e um volume de raízes muito menor, ou seja, poucas raízes, poucos pelos radiculares, que por sua vez proporcionaram uma menor absorção de água e uma menor absorção de nutrientes. Já no vaso à direita, onde foi feita a calagem, nós observamos claramente um maior volume de raízes e uma maior quantidade de pelos radiculares. Então, a justificativa para essa maior produção de parte aérea está associada fortemente às raízes. Então, nesse vaso onde foi feita a calagem, nós observamos claramente um maior volume de raízes, uma maior quantidade de pelos radiculares. E o que isso influencia na planta? Uma maior absorção de água e, por sua vez, nutrientes contribuindo para uma maior produção de parte aérea. E se isso fosse dado continuidade, nós poderíamos ter uma maior produção, tanto de matéria seca da parte aérea, como de grãos e assim por diante. Já o gesso, a principal função dele é atuar na camada de subsuperfície, de 20 para baixo, de 20 centímetros para baixo. O que é o gesso? Bom, o gesso pode ter origem de resíduo da fabricação de ácido fosfórico ou de fertilizantes fosfatados, ou nós podemos encontrar nas regiões mais nortes do país, por exemplo, gesso de origem mineral, gesso de origem natural, que a gente chama de gipsita. O gesso é sulfato de cálcio, ou seja, então ele fornece cálcio ao sistema, mas também enxofre. E ele é mais solúvel do que o calcário. Sendo mais solúvel, ele dissolve mais fácil e consegue se movimentar a maiores profundidades. Ou seja, ele vai para a subsuperfície e lá ele consegue melhorar esse ambiente. Então, nós estamos aqui na UDT e nós temos um experimento com calcário e gesso que data desde 2014, já tem oito anos de experimento em ciclos que nós tivemos soja e milho safrinha. Tivemos ciclos de milho safra e trigo e voltamos agora para soja e milho safrinha. Como vocês podem observar na tabela aqui ao lado, fica evidente quais foram os nossos tratamentos. Nós tivemos lá então um tratamento testemunha que não tem aplicação de calcário. Nós temos um tratamento que nós tentamos elevar a saturação por base a 70%. Isso implicou em uma aplicação de uma dose de 2,6 toneladas por hectare de calcário. Uma outra dose de 5,4 toneladas de calcário por hectare, que corresponde a uma saturação por base de 90%. E nós temos um quarto tratamento em que nós tentamos elevar esse V% para 110%. Eu sei que isso não existe, mas como dose ela existe, ou seja, nós aplicamos 8,1 toneladas por hectare de calcário. É uma dose muito alta. Da mesma forma, nós tivemos as doses de gesso, ou seja, sem gesso, uma vez a dose recomendada, duas vezes a dose recomendada, três vezes a dose recomendada, ou seja, 4, 8 e 12 toneladas de gesso por hectare. E com essas doses, nós fizemos um fatorial completo, ou seja, existe todas as possibilidades de mistura entre calcário e gesso em nosso experimento. O que nós observamos nesses últimos 8 anos de experimento? Bom, primeiro, que a reação do calcário, obviamente, não leva 3 meses. Quando a gente aplica o calcário em superfície e não incorpora ele, essa reação pode levar até 18 meses para que ela tenha efeito na camada de 0 a 20. Lembrando que essa é a principal camada que vai ser importante para a atuação do calcário. Então, essa é a primeira questão importante. Segundo, esse efeito depende muito da quantidade de calcário que você aplicou e desse regime hídrico que você tem. Mas, com certeza, a aplicação de calcário em superfície é suficiente para melhorar esse ambiente da camada de 0 a 20. Ele vai passar essa profundidade, mas o objetivo principal nesse momento é atuar na camada de 0 a 20. Tá certo? Nós podemos observar aqui nesse gráfico, aqui ao lado, uma análise que nós fizemos também, que está associada a esse efeito residual do calcário. Bom, se eu aplicar o calcário hoje, quanto vai ter de resíduo ao longo do tempo? Nesse experimento, nós podemos medir claramente. Então, nós temos lá no eixo X, na parte de baixo do gráfico, meses após a aplicação do calcário. E no eixo Y, aqui, nós temos A, a quantidade de calcário residual. O que nós observamos ao longo do tempo? Então, nós temos lá uma linha com bolas vermelhas, uma linha com triângulos verdes e uma linha com quadrados amarelos. As linhas com bolinhas vermelhas é a saturação de 70%. A de triângulos verdes, a saturação é de 90% e a de quadradinhos amarelos, a saturação é de 110%. Então, a gente observa que ao longo do tempo, todos eles diminuem. Porém, quando nós usamos o V de 70%, nós percebemos que essa linha, ela vai tocar o eixo X ali, próximo de 40 meses. Indicando que a partir de 36, 40 meses, não irá mais existir resíduo de calcário no solo. Olha que interessante. Então, depois de três anos da aplicação, eu já não tenho mais resíduo de calcário quando aplicado na superfície. Outra informação importante é que não houve migração física desse calcário no perfil. Nós não conseguimos observar isso em outras profundidades, somente na camada superficial. E que com isso é o seguinte, a partir desse momento, as alterações de pH que vão acontecer no solo vão alterar bruscamente o pH. Não vai existir mais um certo tamponamento, uma certa resistência do solo a essa alteração de pH. Uma outra questão importante é a aplicação do gesso. O gesso vai dissolver e vai atuar nas camadas mais subsuperficiais. Para mostrar esse efeito do gesso, nós vamos olhar qual foi a dinâmica do íon sulfato no perfil do solo. Então, como vocês podem observar aqui no gráfico ao lado, fica evidente que logo após seis meses, já houve uma reação quase que completa desse gesso no sistema. Então, ele já se encontra em todo o perfil, o sulfato, e que ele vai diminuindo ao longo do tempo. Aos seis meses, aos doze meses, aos vinte e quatro meses, aos trinta e seis meses, quarenta e oito e sessenta meses. Então, fica evidente que ele tem um efeito muito rápido, que ele atua em profundidade, ou seja, melhorando esse ambiente em subsuperfície, facilitando o crescimento de raízes nessa posição. Ou seja, a planta consegue extrair água e nutrientes nas camadas mais profundas. Nós iremos ver daqui a pouco algumas plantas que nós coletamos no campo. Vocês vão entender muito bem o que está acontecendo em relação a essa aplicação de calcário, a não aplicação de calcário e a aplicação de calcário mais gesso. Como vocês podem observar nessa imagem, fica evidente que ao lado esquerdo nós temos a planta controle, ou seja, ela não recebeu nem calcário nem gesso. Ao centro nós temos uma planta que recebeu só calcário. E mais à direita nós temos a planta que recebeu calcário e gesso. Fica muito claro visualmente que há uma diferença em relação ao tamanho de planta. A planta que não recebeu calcário, uma planta mais baixa, com menor número de vagens, certo? Um diâmetro de caule menor. Já a planta que recebeu calcário, ela já está mais alta. Apesar de não estar com muitas vagens ainda, a gente consegue observar ainda inflorescências que irão virar vagens nessa planta. Então provavelmente ela vai ter um número maior de vagens. Mas o que mais destoa dessas três plantas é o tamanho e a quantidade de vagens que nós conseguimos observar na planta que recebeu calcário e gesso. Então num ano de baixíssima precipitação nos meses de dezembro e no início de janeiro, nós ainda conseguimos observar uma planta de porte razoavelmente grande em relação às demais, com um número maior de vagens e que provavelmente conseguiu usar melhor tanto os nutrientes quanto a água disponível no solo. Mas de que forma esse uso de calcário e gesso pode influenciar na produtividade? De que forma que o uso do calcário e gesso vai manter a minha produtividade, vai me proporcionar maior estabilidade de produção? Que essa frase é importante. Não é só produzir mais, mas eu tenho uma produção estável, contínua. Como nós podemos observar aqui no gráfico ao lado, vocês vão observar claramente que aos 48 e 60 meses de produção, começa a aparecer um efeito da diminuição de produção nas áreas que não receberam o calcário. Nós temos ali uma produção de milho e de trigo, onde não foi aplicado o calcário e as doses de calcário. Você observa que onde não foi aplicado o calcário, principalmente no milho, diminui a produtividade. Ou seja, depois de 48 meses, nós temos um solo com teor de argila muito elevado. E esse teor de argila elevado proporciona um tamponamento grande. Então as alterações no solo levam muito tempo para acontecer. Mas quando a gente olha para o efeito do gesso no milho e no trigo, fica evidente que há um incremento de produtividade, tanto no milho quanto no trigo, quando a gente tem a aplicação do gesso agrícola. Ou seja, esse gesso proporciona sim um ambiente muito mais propício para o desenvolvimento de plantas. E esse efeito, tanto do calcário quanto do gesso, vai ser mais perceptivo em anos de distribuição de chuva pior. Então essa é a questão da estabilidade. Quando você tiver um ano ruim, as áreas que tiverem uma boa calagem, uma boa gessagem, tendem a produzir mais. E isso é muito importante para o produtor, porque faz toda a diferença. Então o que nós podemos concluir de forma geral com relação a esse experimento? Bom, primeiro, a calagem e a gessagem são atividades que nós temos que fazer e que são importantes no campo. Dependemos fortemente da atuação dos agrônomos para que eles decidam em fazer ou não e qual usar. Qual insumo usar? Calcário ou gesso ou calcário e gesso? Essa informação é importante. Segundo, a gente observou claramente que esse resíduo de calcário dura no máximo 3 anos de reação, 40 meses mais ou menos. Então em 40 meses ainda vai existir calcário no solo. O gesso vai reagir rapidamente. Em 6 meses ele já vai ter reagido e ido para a subsuperfície, o que é importante para nós, certo? E ele vai manter, vai garantir e manter produtividades elevadas mesmo em ambientes. Elevadas, depende, né? Mantém produtividades elevadas em anos bons e em anos ruins vai manter produtividades maiores do que se eu não tivesse usado o calcário e o gesso de forma geral. Observamos também que trigo e milho respondem muito mais a gessagem e a calagem do que a própria soja, tá? Mas nós temos que lembrar que a calagem altera o pH, melhora a disponibilidade dos nutrientes, melhora a eficiência do uso dos fertilizantes e lembremos também das bactérias, né? Lembrando aí do azospirilo e do bradirisorbo. Então de forma geral, a calagem e a gessagem ainda é um insumo, uma técnica importante e que os senhores ainda têm que investir tempo e recurso e que isso deve ser feito com épocas adequadas. Porque se você aplicar hoje o calcário em superfície, ele vai levar até 18 meses para reagir de forma adequada. Então você não pode atrasar essa aplicação, tá? Então dessa forma, eu espero que eu tenha convencido vocês do uso do calcário e do gesso e que vocês tenham compreendido a importância desses dois insumos para que você tenha boas produtividades e que você tenha uma boa manutenção da sua produtividade. Agradeço muito a atenção de vocês e um forte abraço a todos aí.